Bom, o Gabinete de Segurança Institucional completou 85 anos hoje, 1º de dezembro. O GSI, como é conhecido, faz a segurança do presidente da República e do vice-presidente, além de familiares, assessorando a presidência em relação a assuntos estratégicos. O Brasil em Dia convida você, telespectador, para conhecer um pouco mais desse órgão tão importante para o país. Nossa repórter, Luana Karen, visitou as instalações e mostra para a gente como funciona o GSI. Quando o assunto é a segurança física do presidente e do vice-presidente da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, entra em campo. Criado em 1938 com o nome de Gabinete Militar, o órgão também já teve o nome de Casa Militar. Outra responsabilidade do GSI é a segurança dos palácios presidenciais e das residências oficiais. Um dos momentos mais críticos dos 85 anos de existência do órgão foram os ataques do dia 8 de janeiro. Talvez tenha sido a crise maior que colocou o GSI, a antiga Casa Militar, no centro das atenções durante um período considerável. Talvez tenha sido a principal crise envolvendo o Gabinete de Segurança Institucional ao longo da sua existência. Eu creio que já mudou bastante também, desde o 8 de janeiro para cá, depois daquele furacão que vivemos. Eu creio que já chegamos a um período aí que nós estamos olhando mais para o futuro do que para o passado. Proteção de fronteiras, segurança cibernética, programa nuclear, programa espacial. Em todos esses assuntos, também há a coordenação do GSI. O órgão tem estrutura física na esplanada dos ministérios e escritórios em três cidades onde moram familiares do presidente e vice-presidente. Aqui fica o Centro Nacional de Emergência Nuclear. Desta sala, é possível acompanhar a situação de usinas nucleares em todo o mundo por meio de uma rede coordenada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Também desta sala, é possível realizar exercícios nas usinas de Angra dos Reis, com a simulação, por exemplo, de rotas de fuga em casos de emergência. É a primeira vez que a imprensa tem acesso a esta outra sala. Nela, são monitoradas as 69 câmeras de segurança instaladas no Palácio e nas residências oficiais da Presidência e Vice-Presidência da República. Daqui, também é possível acessar 600 câmeras do governo do Distrito Federal instaladas por Brasília. Desta sala, ainda é possível detectar e repelir drones suspeitos. Para aumentar a segurança do complexo, nos próximos meses serão instaladas mais 708 câmeras de segurança nos prédios da Presidência. É um reforço de mais de 10 vezes a quantidade de câmeras existentes hoje. Também há a previsão de instalação de vidros blindados no térreo do Palácio do Planalto e de pinos hidráulicos na base da rampa do prédio, evitando que veículos suspeitos invadam o local. Em outro prédio fica a Secretaria de Segurança Presidencial. Por dia, cerca de 310 militares cuidam da segurança do presidente e do vice-presidente. Entre os critérios para atuar nesta área, os militares devem ter pelo menos 10 anos de experiência. Na formação dos agentes, há espaço até para treinar manobras de direção. A segurança da primeira-dama ficou sob responsabilidade da Polícia Federal. A segurança do presidente da República, do vice-presidente da República e dos familiares, outros, os filhos e filhas do presidente da República, estão sob responsabilidade do gabinete institucional. A segurança do presidente da República, do vice-presidente da República e dos familiares, outros, os filhos e filhas do presidente da República.